E aí, Patrick, o que você tá achando de dirigir aqui? É... tá aqui mesmo. Aê, seu farmeiro! Ai! Dirige aí. Vamos, gira! 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 Continua girando! Gira, gira! Gira, gira! 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 E aí, Patrick, vai? Vamos, gira! Vai! Segue você agora! Segue você agora! Ó lá! E aí, Patrick, vai! E aí, Patrick, vai!